Fala meu atleta, beleza? Hoje eu vou te passar uma penteada direcionada onde você vai mudar a rota da bola no meio do caminho para poder executar um drible. Essa penteada serve também muito para você que joga no fixo, já que você pode sair para a esquerda ou para a direita e ainda mais proteger a bola. E para fazer é muito simples, primeiro você vai pentear a bola com seu corpo virado para ela, depois em direção ao seu adversário, você vai pisar na bola, sutilmente puxa ela para trás e aí você pode decidir se você quer ir para a esquerda ou para a direita. A vantagem é que essa penteada vai tirar do seu adversário, então se você quiser tocar a bola depois ou até mesmo arriscar um drible, aí é por tua conta. Agora fique com esse exercício para você melhorar o seu penteado. É só isso, me siga para mais dicas e tutoriais e se você não entendeu, bota o vídeo, é nóis!